ZYA 250, Nova TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Servidores públicos protestam contra o congelamento de salários, fecham a Avenida Brasil e ficam insatisfeitos mesmo após diálogo com o governo. Se manteve irredutível em relação a possibilidade de revogação. Wilson Lima recebe manifestantes, mas mantém decisão sobre salários e reajustes. Eu pedi para que cada sindicato montasse o seu grupo, montasse ali uma comissão para discutir com os secretários das pastas, para ver em que pontos é que nós podemos avançar. Presidente Jair Bolsonaro participa em Manaus de reunião do Conselho de Administração da SUFRAMA. Serão analisados projetos de investimentos de mais de 600 milhões de dólares. Em Ipichuna, jovem morre após ser atropelado por avião de pequeno porte em pista improvisada do município. E em Coari, outro avião faz pouso forçado em lago próximo ao aeroporto. Protestos de motoristas por aplicativos fecham entrada de distribuidoras e ameaçam abastecimento de postos em Manaus. E no esporte, o Manaus Futebol Clube enfrenta o Sobradinho de Brasília pela Copa Verde nesta quinta-feira. O craque Rossini é esperança de gols na partida. Isso e muito mais de um Jornal em Tempo, que já começou. Muito boa noite para você. Servidores públicos de várias categorias protestaram hoje em frente à sede do governo contra a lei que suspende o reajuste de salários e que também congela os gastos do setor público até setembro de 2021. A manifestação começou bem cedo nesta manhã. Nem o sol forte afastou os servidores públicos. Eram profissionais das áreas de saúde, segurança, educação e agropecuária. Os policiais civis chegaram em carreata. Levavam um caixão de papelão com a foto do governador Wilson Lima. E o queimaram em frente à sede do governo. Wilson Lima recebeu uma comissão com os representantes das categorias profissionais. Mas a tentativa de diálogo avançou pouco. Os funcionários querem o fim do decreto que congela salários, suspende escalonamentos, data base, promoções e planos de carreiras. O governo aceita apenas as reivindicações que não gerem novos gastos. Segundo o governador do estado, não tem como garantir aos servidores públicos benefícios até 2021. Mas ele garantiu uma conversa com todas as categorias. Eu pedi para que cada sindicato montasse o seu grupo, montasse ali uma comissão, para discutir com os secretários das pastas, para ver em que pontos é que nós podemos avançar. Wilson Lima garantiu que todos os acertos feitos com as categorias serão cumpridos. Mas nada além será concedido até que as contas do estado voltem ao equilíbrio em 2021. Wilson também informou que não tem previsão para pagar a primeira parcela do 13º do funcionalismo. Não posso garantir que saia esse mês. Mas, de acordo com a legislação, eu tenho até o mês de novembro para fazer essa antecipação. Depois da reunião, os servidores seguiram em frente à sede do governo, insatisfeitos com as informações. Se manteve irredutível em relação à possibilidade de revogação. A paralisação de hoje fechou escolas e delegacias de polícia. E um novo protesto está marcado para sábado. E olha, em Parintins, professores e funcionários da rede de saúde estadual também protestaram contra esse congelamento de salários. A manifestação aconteceu na Praça da Liberdade, centro de Parintins. Portando cartazes, professores e funcionários da saúde protestaram contra a Lei 198-2019, aprovada pela Assembleia do Estado, que congela os salários e o reajusto do funcionalismo pelo prazo de um ano. Nós não podemos aceitar isso. Chega de atitude de maldade contra o servidor. Nós não podemos pagar por má gestão de outros governos e desses que estão aí. A concentração foi aqui em frente ao Hospital Padre Colombo, de onde saíram em carreata, em direção ao Hospital Regional Jofre Colombo. Segundo os manifestantes, o ato de hoje foi uma advertência. A manifestação aconteceu... A crise fiscal do Estado é gravíssima e não resta a menor dúvida disso. A arrecadação de impostos vem caindo a cada ano, fruto da estagnação da economia brasileira. Não crescemos desde o ano de 2014. Lá se vão cinco anos. Sem contar com as confusões e armações da política amazonense, que mergulhou numa espiral de maré baixa, que culminou com o ano de 2017 sendo marcado por três gestões de governadores diferentes. Eleito para arrumar a casa, Amazonino Mendes terminou de bagunçá-la. E hoje temos essa situação de insolvência. O Estado não paga fornecedores, reduziu a prestação de serviços e agora congela salários e gastos. Vende o almoço para comprar o jantar. Para o governo, vale o dito popular, se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. É a herança maldita que agora precisa ser administrada. Boa noite. Esse foi o editorial do Jornal em Tempo com o jornalista Gerson Severo Dantas. E olha só esse susto. Hoje pela manhã, um ônibus invadiu uma casa no bairro Armando Mendes, na zona leste da capital. Por sorte, ninguém ficou ferido. Após a batida, o motorista fugiu do local. Eram seis horas da manhã quando a família foi surpreendida pelo susto. Ainda bem que foi prejuízo material. Não foi pessoal, porque o meu filho, de manhã quando eu me acordo para vir abrir o comércio, ele me acompanha para vir abrir. E a pessoa, se fosse na hora que eu estivesse vindo abrir o comércio, que o meu filho estivesse aqui, tinha sido um prejuízo maior. A frente da casa ficou completamente destruída. No local, funcionava um mercadinho. O carro que estava na garagem da casa também foi atingido. Ele ainda não sabe o valor do prejuízo. O ônibus é da empresa Global Green, mesma empresa que foi notificada em uma fiscalização da prefeitura nesta terça-feira, sobre as péssimas condições dos ônibus que circulam na cidade. Está com uma providência aqui para tirar todos esses ônibus velhos, porque esses ônibus velhos e ônibus de 20, 30 anos estão rodando aqui. Os moradores disseram que o ônibus tentava subir esta ladeira, mas o motorista acabou perdendo o controle e o ônibus acabou voltando de ré e atingiu essa casa. O motorista fugiu do local. E quem mora nessa área diz que essa não foi a primeira vez que acidentes como este aconteceram aqui na rua. Já várias vezes, bateram meu carro muito feio, né? Está lá batido. E eu estou com eles na justiça para poder receber. A empresa mandou ainda pela parte da manhã dois homens para retirar o entulho do local. Na fiscalização da prefeitura, mais de 20 ônibus estavam sem manutenção. Sete ônibus foram impedidos de irem às ruas por estarem em más condições. A fiscalização vai continuar em outras empresas de transporte coletivo. É, cabe averiguar se esse acidente foi falha mecânica ou falha humana, né? E veja no próximo bloco. A agenda do presidente Jair Bolsonaro em Manaus prevê visita a estudantes do Colégio Militar antes de reunião do Colégio da Suframa. Agora são 6 horas e 25 minutos. O Jornal em Tempo volta já já.